Pessoal, nós como dissemos ontem e terça-feira, teve o debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Timóteo e hoje candidato a prefeito de Ipatinga. Nós vamos encerrar mostrando para você agora o quarto e último bloco, depois a gente vai mostrar o compacto completo de todas as candidaturas. Mas é só uma pincelada em baixa definição, a gente vai mostrar em alta definição depois para vocês. Você pode acessar a gente, youtube.com.br atvdopovo e você pode acessar a gente pelo facebook.com.br atvdopovo. Este último bloco vai ter tema livre e vamos ver qual que vai falar agora neste momento. Vai ser o candidato Eduardo Figueiredo, o candidato número 2, olha só. Vamos mostrar ali a reportagem agora? O repórter, jornalista, mediador. O candidato número 3, o debate da TV Cultura, Vara do Aço, as candidaturas de Ipatinga, o candidato 3, Roberto Carlos, o candidato 4, candidato 4, candidata Cecília Ferramenta, o candidato 5, Robinson Ailes. Bom, todos os 5 candidatos, a pergunta, vai fazer o Eduardo Figueiredo do PSB, vai perguntar agora para o decretivo Cristiano. Aumentar a arrecadação no nosso município. Você falou agora pouco em criar um fundo e custeá-lo para a complementação do pagamento dos servidores públicos, fundo que nenhuma previdência ainda tenha conseguido com facilidade. Você fará isso aumentando impostos? O candidato Daniel Cristiano vai responder a pergunta feita pelo Eduardo Figueiredo. Daniel Cristiano, Partido Comunista Brasileiro. Eduardo, a nossa gestão tem que ser inteligente. Hoje, em torno de 650 milhões de reais o orçamento. Foi criada uma secretaria que está gastando em 3 anos, uma secretaria de segurança cidadã, em torno de 4,5 milhões de reais só no ano de 2016. Então, vou avaliar quais são os indicadores que esses números têm apresentado. Então, envolver toda a sociedade também é importante para custear essa despesa que o município tem. E também buscar alternativas, o Eduardo, na modernização da questão fiscal do município. É importante realmente a gente ampliar a nossa arrecadação para dar conta. Agora, é importante sensibilizar também os servidores, a importância de fazer uma gestão otimizada desses recursos, para que a gente consiga, no final do exercício, Eduardo, você conseguir visualizar o recurso para realmente atender um direito adquirido do servidor e que nós não iremos mexer. Porque o nosso partido tem uma bandeira de nenhum direito a menos e avançar nas conquistas. Então, a máquina pública vai garantir esse direito adquirido. Essa aí foi a pergunta e resposta de Eduardo Figueiredo. E agora vai ter a réplica de Eduardo... De Roberto Carlos vai falar agora. A complementação dos aposentados, ela foi criada pelo governo do PT, quando cortou vários direitos dos servidores da Prefeitura Municipal. Agora, buscar a solução, ela não pode ser de maneira unilateral. Nós temos que chamar o servidor aposentado, nós temos que chamar o servidor da ativa e toda a sociedade para fazer uma ampla discussão sobre a responsabilidade do município. Então, o Daniel Cristiano vai agora fazer a réplica do Daniel Cristiano. Dentro do Brasil, estão sendo criados os Fundos Municipais de Atenção Básica da Saúde, que também, Eduardo, pode ser uma forma de desonerar a folha de pagamento do município. Ou seja, buscar alternativas para que o município consiga realmente tirar das suas costas o peso da folha de pagamento. Como eu pertenço a um partido que quer realmente garantir os direitos adquiridos dos trabalhadores e das trabalhadoras, nós iremos de forma eficaz, eficiente, como o senhor muito fala, no plano de governo do senhor, sobre gestão, a gente realmente otimizar esses recursos para garantir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que estão na ponta ofertando o serviço para a população. E nós devemos pensar nesse sentido para garantir o mínimo de segurança para as suas respectivas famílias em contar com o seu ordenado no final do mês. Então, é inadmissível que um governo municipal não consiga buscar junto com a sua equipe alternativas para garantir esse direito. Nós temos visto a tentativa de retirar esse direito da classe trabalhadora, até mesmo com o TAC, tentando, ou então com a DIN, tentando implantar como se fosse inconstitucional o pagamento dessa complementação. Bom, agora a Cecília Ferramenta, ela foi citada e ela vai ter um minuto para sua defesa do direito aos servidores. É a atual prefeitura, prefeita de Patinga. É você falar sem estar sentado na cadeira que eu estou sentado como prefeita. E passando por todos os problemas, mas com muita consciência limpa de que nós estamos no caminho certo, e não nunca faltou diálogo entre a prefeitura e os sindicatos e os servidores. Esse problema é um problema que foi criado em 1994. Deveriam, os outros prefeitos deveriam ter feito o dever de casa de criar um fundo de participação dos servidores para fazer a complementação. E nós estamos discutindo isso com os dois sindicatos. Com os dois sindicatos, nós estamos discutindo. O projeto já está na Câmara e o debate continua com os servidores e com toda a sociedade. Permite-me fazer um comentário aqui agora, porque a prefeita fala que foi criada em 1994 e os prefeitos seguintes deveriam ter tirado. Prefeito, infelizmente, foram criados por vocês mesmos. Uma coisa assim bem estranha, né? Porque só teve oito anos de outros prefeitos. Vocês comandaram 16, 24 anos. ...e um viés de recurso para iniciativa privada. Na nossa concepção, a saúde é um direito primordial da sociedade e que deve ser garantida pelo sistema único de saúde e garantida também pelo município. Essa questão de até ter citado uma empresa que presta serviço na saúde, eu preciso que o senhor explique isso para a sociedade, para a gente não mercantilizar a vida e não mercantilizar a saúde no nosso município. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor como que se dará esse trato na gestão dos recursos públicos com a iniciativa privada. O candidato Roberto Carlos... Olha, o Daniel Cristiano está fazendo a pergunta referente que estão querendo terceirizar a saúde pública. O Daniel Roberto Carlos vai responder. O que nós citamos a ação e essa ação é porque, em primeiro lugar, está a vida das pessoas. Nós não podemos aceitar que se padeça nos bancos de UPA e das unidades básicas de saúde o cidadão da cidade de Patinha. Esperar por três anos por uma consulta com um oftalmologista, ou com um gasto, ou com um ortopedista, isso é desumano. Esperar por uma ressonância magnética, três anos e meio, quatro anos por um exame especial, chega a ser até ultrajante com a sociedade. O que nós vamos garantir é que o cidadão da cidade vai estar em primeiro plano. Todas as consultas compradas serão licitadas. Todos os exames comprados na rede privada, eles serão licitados. Nós daremos transparência a todo o processo. O que nós não vamos admitir é o cidadão ser penalizado pela ineficiência do governo. Cuidar das pessoas é o que nós vamos fazer de melhor no nosso governo. Dar a segurança que elas serão prioritárias no plano de saúde municipal. Algumas ideias já estão escritas e os nossos técnicos, com toda certeza, vão nos orientar a fazer o melhor para a saúde de Patinha. O candidato Roberto Carlos falou muito bem com propriedade. Agora a Cecília Ferramenta vai falar. É feito diariamente, inclusive com a construção da UPA, que não existia, e hoje ela existe. E atende em torno de 30% das pessoas de fora, porque a saúde é universal e ela tem de abrir as portas para todos. O que nós temos de fazer é discutir regionalmente a questão da saúde, para que tenha também recurso em Fabriciano, que tenha recurso em Timóteo, que tenha recurso nas outras cidades, para que as pessoas não necessitem de vir para a Ipatinga para acessar esse serviço na nossa cidade. A prefeita fala a respeito da UPA, mas a UPA não foi feita por ela, foi feita pelo prefeito Robson, que foi o pior prefeito de Ipatinga. É o que nós queremos através do nosso governo. chamar para responsabilidade servidores, técnicos e todos os envolvidos que trabalham nas unidades básicas de saúde, que trabalham na policlínica, na UPA e no hospital municipal. Fazer a atenção primária acontecer como porta de entrada para o tratamento público de saúde. Mas nós não podemos esquecer que a atenção secundária na policlínica, ela precisa ser melhorada. Um alto investimento no prédio e um baixo investimento das pessoas. Não adianta ter prédio se não tem médico, se não tem consulta, se não tem remédio. Esse é o princípio básico. É fazer com que os suprimentos estejam lá na hora que o médico precisa trabalhar. E que também a população tenha garantido o direito de ser consultado por um especialista, mas que não precise ir para a fila de madrugada. A fila da madrugada voltou para a cidade de Patinga. Já existe um comércio de venda de vagas nas filas. É com isso que nós queremos acabar. É o respeito ao cidadão, é envolver a tecnologia para que as pessoas possam consultar através do telefone celular, marcar os seus exames. Marcar as consultas e saber de fato quando eles vão acontecer. Essa proposta aí é a proposta do candidato que então, 15, lançou essa coisa inédita, lança a prefeitura em casa através de um aplicativo. Agora o Roberto Carlos faz a pergunta para a prefeita Cecília Ferramenta. O governo do PT, que é nacional, arrastou o Brasil para dentro dessa grande crise. Eu gostaria de saber da senhora quais são os pontos que a senhora deveria ter feito para salvar pelo menos o salário dos servidores da cidade. A Cecília Ferramenta vai responder a pergunta. Em primeiro lugar, eu não, de forma alguma, eu estou falando por aí, dizendo que meu governo, ele é um fracasso por causa de crise econômica. Porque meu governo não é um fracasso. O meu governo é um governo efetivo. É um governo que está trabalhando de outurnamente para resolver os problemas dessa cidade, que peguei em 2013 com quase 300 milhões de reais de dívidas. Inclusive com o próprio servidor. Só no ano de 2013, nós pagamos 32 milhões de reais de dívidas com os nossos servidores. Inclusive, até com sete períodos de férias atrasados e nós pagamos. Colocamos em dia esse servidor. Veio a crise econômica? Sim, veio. Mas nós estamos enfrentando essa crise de cabeça erguida. De cabeça erguida com a equipe competente que tem buscado recursos. E quando você coloca, que já colocou em outros momentos, dizendo que precisa enxugar a máquina, que nós temos investido em prédio. Nós temos de investir em prédio também, em prédio para dar qualidade de atendimento, tanto para a nossa população, quanto para os servidores que estão trabalhando ali. É por isso que nós construímos o Bloco E do Hospital Municipal. Estamos construindo mais sete blocos do Hospital Municipal, com 62 leitos novos de enfermaria para a nossa população. Mas, senhor prefeito, o que equivale a 62 leitos para uma cidade que tem 300 mil habitantes? Só o Vale do Aço, um milhão de habitantes no colap metropolitano. É uma coisa absurda o que a senhora está dizendo aí. Essa crise toda vem em cima da administração da prefeita Cecília Ferramenta. Isso é uma construção coletiva. Muitos governos na história de Patinga participaram na construção dessa crise. O que eu pergunto é justamente o seguinte. No primeiro governo, de 1989 até 1992, nós tínhamos um princípio. Atrasa-se tudo, menos salário de servidor. Candidata Cecília Ferramenta... A Robson, que é na esquerda e já foi do lado da Cecília, faz a pergunta do atraso, porque ela está dizendo que pagou as férias, mas está tudo atrasado. Nós estamos hoje com uma receita mensal em torno de 22 milhões de reais. 22 milhões de reais com uma folha em torno de 24 milhões de reais. Então, como que nós vamos fazer para pagar tudo? E desses 22 milhões de reais, a gente tem os transferidos, que ajudam a compor essa folha, mas nós temos de passar os 6% para a Câmara Municipal. Nós temos de tirar os 25% da saúde. Nós temos de tirar os 25% da educação. Tirar quase ou mais de 20% que a gente tem também colocado na saúde. Então, assim, é uma questão que nós temos de discutir. Mas é discutir profundamente com toda a sociedade, discutir com os nossos servidores, discutir com a nossa Câmara Municipal, discutir com toda a nossa sociedade, quais serão as saídas que nós teremos para poder resolver o problema da nossa cidade. Nós não estamos atrasando o salário dos servidores. Os servidores da ativa estão em dia. Nós estamos com o parcelamento da questão das complementações, que são discussões que têm que ser feitas também, porque precisa de criar o fundo de participação dos servidores. Candidata Cecília Ferramenta... Bom, a candidata agora Cecília Ferramenta, ela vai fazer a pergunta, vamos ver para quem que ela vai fazer a pergunta, para o Robson Aires. Robson, nós tivemos muitas dificuldades para implantar o plano diretor, que ficou, inclusive, regido por um TAC. O senhor sabe dos prejuízos que nós tivemos... Temo de ajuste de conduta, TAC. ... na questão da construção civil. E durante esse mandato, nós conseguimos discutir esse plano diretor, implementá-lo, estamos mandando as leis para a Câmara Municipal, para regulamentar, e no próximo mandato nós teremos de fazer essa revisão. Qual é a sua opinião com relação a essa revisão? Qual a sua proposta para essa revisão, um próximo governo? Candidato... Ela está dizendo como se ela fosse já um próximo governo, subjetivamente dizendo que ela seria... Próximo candidato. Vou lá fazer um comentário na pergunta anterior, que eu passei meio batido. O secretário perguntou sobre a importância de plano de governo. Eu acho que isso é fundamental. O plano de governo não deve ser copiado, não deve ser plagiado. Ele tem que ser uma construção que reflita uma compreensão da cidade, do que ela necessita, e a construção dele como construção da cidade que a gente pretende. O plano diretor, eu acompanhei um pouco a polêmica em torno do TAC, a restrição que foi feita na possibilidade de construção, e também acompanhei na sua aprovação um grande debate e um cabo de guerra em torno da ampliação da possibilidade de adensamento em alguns corredores, principalmente na cidade nobre. A grande questão que a gente tem que discutir quando a gente vai planejar a cidade, que na verdade é um pacto, é quem é que hegemoniza esse pacto. Nós vivemos numa cidade construída sob o império do interesse do capital imobiliário, que constrói uma cidade terrível para a gente viver, e depois eles constroem seus condomínios fechados para se proteger da cidade que eles constroem para a gente viver. Eu quero uma cidade e um plano que a torne uma cidade para todos e para todas. O candidato Eduardo Figueiredo vai fazer a sua resposta do Robson Aires. Lembrando que ele foi, está afastado temporariamente, presidente da OAB. Tinha que cumprir a lei. A Constituição determinava que a cidade com mais de 20 mil habitantes tinha prazo para elaborar seu plano diretor. Passou um governo, passou o segundo, foram notificados, devidamente notificados pelo Ministério Público para tomar a providência, não tomaram a providência. Aí veio e culminou com o TAC. Precisamos cumprir a lei. Candidato Robinson Aires, um minuto e meio para a sua réplica, por favor. Eu quero fazer aqui uma apresentação muito rápida das seis propostas que a gente tem para a cidade começar a mudar. Que é a reforma política, como eu falei anteriormente, é a nova economia, é a tarifa zero, é a cidade educadora, é a democratização das comunicações. São os seis projetinhos articulados que a gente coloca um título geral chamado assim, Pelo direito à cidade. Qualquer planejamento que a gente pretender, ele tem que caminhar no sentido de assegurar às pessoas o direito à cidade. Direito à cidade não restrita o que está colocado na Constituição, nem tampouco o que foi acolhido no Estatuto da Cidade, que é limitado ao direito das pessoas com equidade se beneficiarem de tudo aquilo que a cidade pode oferecer ou pode promover. O direito à cidade que nós defendemos, ele tem um elemento a mais. Não é só o direito de usufruir, não é só o direito de participar, de viver a cidade. É o direito também de se empoderar para decidir e construir a cidade que nós desejamos. E nós queremos uma cidade para todos e para todas, fora do império do capital imobiliário, porque a gente acha que no banquete da vida, Eduardo, tem que ter lugar para todo mundo. O candidato Robson Aires vai fazer a pergunta, vai perguntar agora, vai fazer uma pergunta para o Eduardo Figueiredo. Todo mundo está apreensivo com as consequências do desmonte do Estado que está sendo promovido por seu governo ilegítimo. E a gente pode listar algumas coisas que ele já apontou e está fazendo. Ele está desvinculando os recursos da saúde, os 15%, no caso do município, desvinculando os recursos da educação, ele está congelando o gasto em educação e saúde, ele está liquidando direitos, ele está fazendo uma lambança na política nacional. Com a mão, gera mais desemprego, que o ano que vem já vão chegar a 14 milhões de desempregados. Com a outra mão, ele liquida as políticas protetivas. O município, o ano que vem, que todos nós pretendemos administrar, ele vai ter problemas muito mais graves para enfrentar do que nós estamos enfrentando hoje. A minha pergunta é muito simples. O senhor acha que a experiência limitada na OAB o credencia para administrar uma situação de crise? A pergunta para o Eduardo Figueiredo tem um minuto e meio para responder a pergunta de Robson Aires. Eu tenho experiência em gestão, experiência em gestão na OAB, OAB de Patinga, que congrega três comarcas, em Patinga, Mesquita e Azucena. Patinga compreende a cidade de Paba, Santana do Paraíso, a própria Patinga, Mesquita, Braúna e Vivanésia e Azucena, NAC e Belo Oriente. Pois bem, nós fazemos gestão na OAB, onde as três comarcas nós temos lá todas as atividades da OAB sendo realizadas com qualidade. O que se precisa é fazer gestão, Robson. O que se precisa é cuidar com o zelo daquilo que você se propõe. E quando nós falamos na gestão pública, qual que é a diferença? Que nós, além de cumprir o que está determinado na legislação, principalmente na legislação administrativa, temos que fazer uma observação rigorosa para a gente não cometer atos de improbidade. O que levou a governos aqui em Patinga a estar respondendo ao processo de improbidade administrativa por falta de fazer uma gestão observando a eficiência com a legalidade. Isso aí eu não vejo. Até mesmo porque é uma coisa você governar com técnica e a outra coisa é fazer uma política, uma política republicana. E é isso que nós estamos pugnando. Ele citou a Cecília Ferramenta indiretamente. O Daniel Cristiano vai ter 30 segundos para questionar a resposta do OAB. O governo que está retirando o direito da saúde é do PMDB, o mesmo candidato que deu um golpe aqui e não veio no debate. Então, nesse sentido, Eduardo, é muito provável que o PEMAC vai ser desmantelado desse governo federal. Eu quero saber quais são as suas ações diante desse cenário para poder fazer a continuidade e implementação do PEMAC aqui no município, desde que ele não está sendo cumprido, principalmente com os servidores. O candidato Eduardo Figueiredo, Daniel Cristiano, citou o Sebastião Quintão, que não está presente na reunião, em questões que a equipe não falou. Eu acho que numa política republicana, que nós estamos querendo construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde cada um de nós estamos defendendo aqui as nossas ideias para a construção de uma cidade melhor, é inadmissível nos tempos modernos, onde se pugna por uma política republicana ausente de um candidato. Ele deveria estar aqui colocando o seu rosto para a população, colocando as suas ideias, conversando, explicando. Mas isso é o que nós combatemos, é a velha política, uma política conservadora, uma política pautada no tapinho nas costas, em conchavos de cargos. E com relação a isso, ô Cristiano, nós não temos nenhum compromisso com o grupo político. Então nós vamos colocar pessoas técnicas para nos auxiliar na nossa gestão. E com relação ao desmantelamento por parte do governo federal, isso nada mais é do que a consequência de um governo que ainda não se atualizou após a nossa redemocratização da nossa república. O que se precisa é governar com ética, governar com compromisso, e zelando pela coisa pública. Nós estamos numa república, coisa pública, coisa do povo. Bom, candidato Eduardo Figueiredo, a gente vai encerrar este vídeo e vamos passar para as considerações finais. A TV do Povo, a gente se encontra aqui agora no próximo vídeo para as considerações finais desse debate aqui na TV do Povo, pela TV Cultura Vale do Aço. Mas é claro, a TV do Povo mostrando com nossa pincelada em particular. Então obrigado à TV do Povo. A gente se encontra aqui. No próximo vídeo nós vamos ver quais os candidatos que falarão as suas considerações finais.